Assim diz o Senhor, esse é o tempo de dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu, eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima Tudo o que eu vivi, eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Olham para mim, te machucando o meu final Se esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural O Deus que dá valor a quem o mundo humilhou É o Deus que uma virada em minha vida perdoou As vezes a gente erra, tentando acertar E o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar Mesmo machucado, temos que continuar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu, eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima Tudo o que eu vivi, eu vou dar a volta por cima Olham para mim, te machucando o meu final Se esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural O Deus que dá valor a quem o mundo humilhou É o Deus que uma virada em minha vida perdoou As vezes a gente erra, tentando acertar E o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar Mesmo machucado, temos que continuar Quem abençoar, quem abençoar Quem abençoar, quem abençoar, amanhã por cima Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima O que prometeu, eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por vida Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por vida Vai virar, vai virar A próxima da minha história, meu Deus Vai virar, vai virar A página da sua história, meu Deus Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar A página da sua história, meu Deus Vai virar, vai virar 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 O que passou, passou o Moralá se chorar O que passou, o Moralá se chorar O que passou, o Moralá se chorar O que você levantou Se querer perder lá o ágio de Deus Você vai dar a falta, o que a mulher gosta Ele vai cumprir o morrer O que passou, passou, para de chorar O que passou, passou, tudo que eu vi O que passou, passou, para de chorar